Música Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro Música No porão daquele prédio era onde eu morava Me surtavam pra cantar mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de peso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola no meu sertão eu voltava Música Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vá-se embora canarinho 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 Música Hoje estão aqui de volta desde as altas madrugada Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado na minha velha morada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada